Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. A Polícia Federal iniciou nessa quinta-feira, dia 9, a Operação Catarse, contra um esquema de falsificação de diplomas de medicina. Segundo as investigações, um estudante chegou a pagar 100 mil reais pelo pacote. Agentes saíram para cumprir 11 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, nas cidades do Rio de Janeiro, Belforrocho, Teresópolis e Montes Claros, em Minas Gerais. Na capital fluminense, um dos endereços visados era em um condomínio em Campo Grande, na Zona Oeste. A investigação, conduzida pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários, partiu de uma denúncia do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. A entidade afirmou ter recebido pedidos de registro com documentos frios, como diplomas e históricos escolares. Em abril do ano passado, duas pessoas já haviam sido presas em flagrante na sede do CREMERGE, quando tentavam obter o registro. Os crimes investigados são os de falsificação de documento público e uso de documento falso. O nome da operação faz alusão a um termo de origem filosófica, com significado de limpeza ou purificação pessoal. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.